Eu diria que esta requalificação na escola, eu espero que seja um bom começo, no fundo, até porque a freguesia tem muitas necessidades e é bom de ver que já temos um programa e este é um ótimo arranque, digamos, do meu mandato, é a primeira grande requalificação que eu vejo e acompanho e foi a minha inauguração que, com o trabalho de preparação, monopolizou quase todo o tempo que nós dedicámos ao plano da educação, porque, de facto, isto é de uma importância extrema.